Música Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Tá de sempre sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo Seu, seu ao estar azul Vinda como o preto de cano alto Se o homem já pisou na lua Como eu ainda não tenho seu endereço O tom que eu mando As minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar A melhor hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Hoje Seu ao estar azul Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Obrigada, gente Hoje eu quero mais agradecer Agradecer pela oportunidade que o senhor me deu A oportunidade de eu estar aqui onde estou Eu sou professora Tem 25 anos que eu trabalho na rede municipal Fui diretora de escola Fui alfabetizadora Hoje eu estou à frente da secretaria Se eu falar prefeito O senhor que é fácil Eu estou mentindo Não é fácil Mas graças a Deus Eu sempre falo Que Deus coloca um anjo na vida da gente Hoje Deus colocou mais do que um anjo na minha vida Hoje Deus colocou o Eron O Wellington Eu quero te agradecer Vocês não tem noção o que vocês fizeram hoje Por mim Pra secretaria E pros nossos participantes Prefeito Quero te agradecer pela oportunidade De sempre Não estou aqui pra puxar Pra falar que eu quero continuar Mas eu sei Que a tarefa é árdua E muito obrigada Eu sei Que não é fácil Nós estamos aqui com o Wellington Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação E aí Wellington Sensação de dever cumprido? Verdade Verdade A nossa expectativa sobre esse evento ficou muito boa Superou realmente tudo aquilo que a gente tinha pensado É E sem contar Dilma Que a gente está com esse evento A gente está cumprindo É uma 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 obrigatoriedade Da 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 música da escola Que é a lei 11.769 de 2008 Então assim Então assim A Secretaria Municipal de Educação Ela sente realmente com o dever cumprido Né? E assim A gente quer agradecer principalmente aos pais Que acreditaram na Secretaria de Educação Confiaram no nosso trabalho E trouxeram seus filhos aqui ao evento Então é isso Ok Wellington Parabéns Muito obrigada a isso Parabéns mesmo pelo evento Foi maravilhoso Eu que agradeço Em nome da Secretaria de Educação A gente agradece Todo o departamento pedagógico Por esse evento Obrigado Estou bem Estou sem Vivendo e aprendendo Não devo nada pra ninguém Estou bem Estou sem Tu sou minha eslova Agora te eslovo também Mais uma vez A vida vem me ensinar Quando tiver A fé de mim Na sua mente Vai lembrar De tudo que eu fiz por você Quando eu rolou antigamente Agora aqui não vai me ter Mas tem que uma hora ou outra Vai acabar pensando em mim Seu coração vai disparar E quando mesmo perceber Vou ver que não estou aí Estou bem Estou sem Vivendo e aprendendo Não devo nada pra ninguém Estou bem Estou sem Me eslova Agora te eslovo também Então já temos aqui o resultado Do voto da galera Falou? Esse aqui é o voto que vocês votaram Que o público Votou 262 votos Até a hora que eu vim Malu Brum Com 198 votos João Wesley João Grilo Vira pra cá pra tirar foto Pra sair lá na TV interior Lembrando que Todas as fotos Estarão No site oficial da prefeitura Agradecer também Aos jurados Que participaram deste evento O Edson Carvalho A Jéssica Silva O Duda O Carlos Eduardo Fígulo Tostes E também O Rafael José Gomes Lima Que foram os jurados São os responsáveis Pelas escolhas Dos nossos campeões Fala Miguel Podemos seguir? Agora nós vamos ao que vocês estão querendo saber Vamos lá, hein? Guarda Parabéns Belíssima apresentação De 300 reais Papai e vovô O papai e vovô Tá todo feliz, né vovô? 61 votos Taylor Vai sair na TV interior E também no site oficial da prefeitura De Santo Antônio de Págua Receber das mãos Da subsecretária Karen Possidente O troféu E mais um cheque De 400 reais Primeiro lugar do Fundamental Com 66 votos Pontos Cailane da Silva O troféu quase do tamanho dela E mais um cheque de 500 reais Muito Muito, muito mesmo Marabéns, tá? Obrigada Continue assim Amém Amém Cadê os aplausos pra Cailane? Primeiro lugar Primeiro lugar pra entrar para a história do Págua Festival Music Com 75 pontos LIS LIS Leão LIS Leão Do colégio CEPRA Mais um cheque de 500 reais Vira pra cá pra tirar foto a foto LIS Eu quero agradecer a presença de todos vocês Resistiram heroicamente aqui a essa chuva Que nos preocupou Cheguei até a conversar com o André Olha, se chover muito a gente cancela E depois a gente faz outro E se chover de novo a gente faz outro Porque realmente música é cultura Eu vejo nessas oportunidades Nesses momentos, nesse acontecimento Uma oportunidade para revelação de talentos Nós temos em nosso seio Nós temos no ambiente escolar Uma quantidade enorme de talentos Que não tem oportunidade para se revelar E esse evento, ele cria essa condição Eu quero parabenizar a Secretaria de Educação como um todo Todo o corpo docente, discente Agradecer especialmente aos professores, a equipe Não vou citar o nome Porque são vários Que se envolveram nessa questão E abraçaram essa casa Chegamos finalmente A realização do festival Resgatamos um evento Que existia há cerca de 18 anos atrás E agora, até o final de nosso governo E sá, nos governos anteriores A gente vai ter esse acontecimento E cada vez melhor Vamos aprimorar o nosso trabalho E vamos aprender com cada realização E levaremos com certeza alegria Para a população E para os pais Especialmente para os jovens Que aqui se apresentavam Não deve ser fácil Para um jovem Para uma criança Como eu vi aqui Chegar num palco como esse Enfrentar a pressão De toda essa parafernália Esses instrumentos E ir diante de um grande povo Não deve ser fácil O coração deve realmente Bater muito forte E as lembranças Desse momento serão indeléveis Na cabeça daquela criança Na cabeça daquele jovem Que participou Parabéns a todos Parabéns aos vencedores Parabéns a todos os participantes E muito obrigado, André De coração Aí as palavras Do prefeito municipal De Santo Antônio de Pádua José Esquital de Oliveira E nós fomos ao céu hoje E voltamos do céu Eu quero em nome da Secretaria Municipal De Educação Entregar um troféu A esse gigante Que se agigantou ainda mais Nesse festival E que leva para toda a sua equipe O troféu de organização Do primeiro Pádua Festival Music Miguel Aplausos para o Miguel Esse é o cara TV interior Diretamente da Praça Monsenhor Diniz Primeiro Pádua Festival Music Muito obrigado, tá? É um sonho Acho que não só meu Acho que deve ser um sonho De todos, né? Fazer esse festival Choveu Mas a chuva Acho que não estragou nada Acho que a chuva Muito pelo contrário A chuva ajudou Tá certo? Então vamos deixar de caô E vamos meter um rock'n'roll Agora, né? Pra fechar com chave de ouro Esse troféu que vale muito E ele ainda canta por cima, hein, vovô? Então vamos lá, então Vai fechar com chave de ouro agora, hein, Miguel? E daqui a pouquinho a premiação Quem será o grande campeão? Ou quem serão os grandes campeões? Duas categorias Ensino Fundamental E Ensino Médio É com você, Miguel Agradecemos aos músicos Essa bela banda Pessoal do som Hugo Estão todos de parabéns E vamos de rock Barão Vermelho Cazuza Vamos lá, galera Todo dia a insônia Me convence que o céu Faz tudo ficar infinito Que a solidão A pretensão de quem fica Escondido fazendo vida Todo dia vem a hora da sessão Coruja Só entende que é na hora Agora vambora Estamos, meu bem, puro, triste Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz Todo dia a insônia Me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E a solidão E a solidão É a pretensão de quem fica Escondido fazendo vida Todo dia vem a hora da sessão Coruja Só entende que é na hora da sessão Que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir E a gente dormir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É isso aí Então eu vou apresentar a banda rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Falou? Antes de fechar a noite Não serve um novo Porque eu tenho que apresentar os caras, né? Aqui, ó Na guitarra Esse cara aqui que ficou três meses lá A gente ficou três meses Tirando as músicas Matutão com o Iacêus Arrani André Rangel Calma de palmas Dei pro André Olha, Andrézão Na batera Meu brother O novo micro da banda aí Lázaro No baixo Meu irmão Renan Carvalho Tá indo embora pra Portugal Vai falar Portugal No teclado O maestro da banda aí Arranjador junto com o Renan Professor Marcos E eu, Miguel Na voz aí Fazendo esse final aí Falou? Valeu, galera Boa noite aí Valeu? Vamos junto Muito obrigado Valeu! Valeu!